Esse texto tão conhecido, tão festejado, tão amado pela cristandade, nos diz que o Senhor Jesus estava deixando a região onde ele se encontrava, estava preso a atravessar o Jordão, para subir até a Judéia, ao tempo em que um jovem se aproxima dele e se coloca de joelhos. O verso 17 diz assim, irmãos, e ponte-se Jesus a caminho, ele estava a caminho da Judéia, o princípio do capítulo 10 nos ensina isso, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Mateus se refere a esse homem como simplesmente um jovem, Lucas se refere a ele como alguém muito importante, enquanto que os três evangelistas, Marcos, Mateus e Lucas, concordam com um fato, este rapaz era muito rico. O fato dele ter se colocado de joelhos aponta para uma verdade inafastável, ele era uma pessoa muito intensa. Contudo, sendo esse jovem de posses, os evangelistas fizeram questão de frisar isso, ao que parece toda a fortuna que ele possuía não era suficiente para suprir os anseios mais prementes do seu coração. Você percebe? Os três evangelistas sinóticos fazem questão de frisar que ele era muito rico. À medida que ele se coloca de joelhos, nós percebemos que ele também era apaixonado, que ele também era um jovem intenso. Contudo, nem mesmo a sua fortuna, nem mesmo a sua intensidade de vida eram suficientes para acalentar os anseios do seu coração. E é por conta desse grande vazio que havia no coração dele, dessa grande insegurança, dessa grande necessidade, que ele se coloca aos pés de Jesus. Meu irmão precioso que me acompanha nesse devocional, há essa incerteza no seu coração, ainda que você tenha o necessário para a manutenção da sua vida, você sente que ainda lhe falta algo? Você sente no seu coração que há um vazio, que até então não pode ser suprido por nada que você tenha acesso até então? Eu quero dizer para você que essa manhã, ou mesmo no momento em que você chegar até esse vídeo, eu quero dizer para você que você se encontra no lugar certo, porque é a que se encontra por meio da sua palavra ao Senhor Jesus. E ele tem poder para suprir necessidades. Ele tem poder para resolver demandas. Ele tem poder para solucionar problemas. Dentro deste vazio imenso que há no coração do homem, vazio do tamanho de Deus, o Senhor Jesus pode trazer sim suficiência para que você tenha vida, e vida em abundância. Portanto, perceba que à luz do contexto histórico-cultural, esse jovem abre mão da sua dignidade de homem muito rico, de homem muito próspero, se ajoelha aos pés de Jesus. Contudo, ao observar a reação de Jesus, percebemos que demonstrações exteriores não são suficientes se a nossa motivação não está correta. Porque perceba, para a multidão, o fato daquele jovem muito rico, e os judeus daquela época associavam prosperidade material ao favor de Deus, a benesse de Deus. Quando os judeus viram aquele homem, que pelo fato de ser rico, segundo a cultura da época, seria necessariamente abençoado por Deus, ajoelhado aos pés de Jesus, de uma maneira tão intensa, seguramente a multidão que acompanhava Jesus provavelmente pensou assim, aí está um jovem apaixonado por Deus. Porque exteriormente falando, essa era a impressão óbvia. Contudo, Jesus vê para além do que é exterior. Você me acompanha nesse sentido? Jesus enxerga para além do meramente exterior. Jesus é onisciente. Jesus conhece o nosso coração. E sendo onisciente, Jesus respondeu assim, Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Perceba, Jesus está querendo provocar uma reflexão. Eu poderia citar N motivos de reflexão aqui, mas eu quero citar pelo menos dois. Em primeiro lugar, é como que se em outras palavras, com essa pergunta, Jesus estivesse dizendo, Meu jovem, não se deixe levar por suas emoções. Reflita acerca do preço de me seguir. Você está realmente disposto a pagá-lo? O pastor Jonas Madureira define muito bem o preço do discipulado, o preço de seguir a Jesus. Em seu livro, Excelente, O Custo do Discipulado, o pastor Jonas Madureira nos ensina que ser discípulo é seguir a Jesus nos termos de Jesus. Meus irmãos preciosos, esse é o primeiro momento, olhe para o pastor de hoje. Nós não podemos seguir ao Senhor Jesus de qualquer maneira. Nós só podemos seguir a Jesus nos termos de Jesus. Nós não agendamos, nós não pautamos, nós não decretamos absolutamente nada. A última palavra é dele. Ele diz as regras. Ele é quem mostra o caminho. Ele é quem aponta o que deve ser feito. Tudo que nós podemos fazer é receber com o coração crente e grato tudo aquilo que Jesus tem nos ordenado por meio da sua palavra. No que diz respeito do discipulado, o seguir a Jesus, nos termos de Jesus, tudo que nós podemos fazer é afirmar junto com Agostinho. Agostinho que influencia tanto a minha vida. a certa altura da sua vida ele disse, Senhor, dá-me o que ordenas e ordenas o que quiseres. Jesus queria levar o jovem a fazer essa reflexão. Portanto, ainda nos dias atuais, em segundo lugar, nós precisamos ponderar a luz das escrituras sagradas se realmente estamos sendo impulsionados pela graça de Deus que é irresistível ou se nós estamos de fato sendo levados por nossas emoções. Porque não somos nós que tomamos essa decisão, mas a graça soberana de Deus nos leva aos pés de Cristo. A graça, meus irmãos, nos apanha mortos em nossos delitos e pecados e irresistivelmente nos declara nossa total incapacidade de nos salvarmos a nós mesmos. Sem a intervenção da graça de Deus, nossa salvação jamais seria possível. É como o Senhor Jesus nos ensina no Evangelho de João, capítulo 6. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer.